E aí pessoal, beleza? De passado a gente finalizou a gameplay do quebra-cabeça animado Libia's Mystery E nesse aqui a gente vai fazer a gameplay de um jogo que é uma espécie de continuação espiritual desse jogo Que é o Goku Ever 2.0 Ariel Vou passar aqui a história do jogo rapidinho pra gente poder dar início então Ariel é a história de um homem pequeno e sem feições em um casaco verde chapéu E de sua namorada obcecada por a aeronáutica que se veste como uma espécie de policial francesa E almeja se tornar uma pilota um dia Depois de anos sendo preterida para trabalhos de pilotagem devido ao seu gênero Ela decide que a única maneira de realizar seu sonho é assaltar um banco e começar sua própria companhia aérea Então esse aqui é o plot da história A gente vai finalizar esse jogo agora Deixa eu iniciar aqui Vou deixar passar a apresentação que vai dar a introdução do jogo E depois a gente inicia E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Beleza, então é isso. O próximo vídeo a gente faz aqui o estágio 2. Valeu por ter assistido e até a próxima.